Música 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 Toda essa novinha só Manter esse corpinho não é fácil Música 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 A gente está começando a noite fora do eixo 7 Com a banda Zini Lá de Sorocaba Parece que criou uma expectativa a respeito do show em Bauru O pessoal da Asgada Coletiva E aí com a Super Sony Agora a história da banda daqui de Bauru Música Eu acho que vai ser bem legal tocar aqui, acho que o show vai ser muito massa Música 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 Vamos começar agora o sonzeiro aí. Era uma regação na palma agora. Nossa música super sônica. Vamos lá. A gente está com material desde lá de cima, lá do nordeste, do norte, até o sul. No sul do país, o que é legal pra caramba, é uma ferramenta que está mostrando o material das bandas, o que é produzido, CD, adesivo, camiseta, botão, e tudo num preço acessível, diferente do que se encontra em lojas, eu acho que é uma ferramenta bem massa, e a gente vai estar sempre montando toda essa turma.